Hoje é 2 de maio de 2021, plena pandemia, é um dia para muitas reflexões e para mim a principal é o efeito da educação que cada um teve, DNA, acidentes, incidentes, trivialidades da vida e até leituras principalmente. Ler é um negócio muito sério. E, felizmente, nós temos livros, filmes, documentários que, para quem está em isolamento social, quem é obrigado a restringir seus lazeres, poderá aproveitar para ler. Agora, é um momento muito importante para pensar na educação. É tremendamente lamentável as escolas estarem até fechadas. As crianças, principalmente das comunidades mais pobres, sem uma alimentação adequada, sem educação formal, sem nada. Porque os pais, coitados, às vezes estão até presos dentro do seu cantinho. As crianças saem de casa, saem para as ruas da comunidade. Então, a vacinação, depois de um ano de vacilação, federal, estadual e até municipal, tem que priorizar os professores. Eu digo isso até com dor no coração, porque tenho filhos que precisam ser vacinados. Mas tem instrução, tem cultura para evitar contágios. E as pessoas mais humildes, que já não têm dinheiro nem para comprar máscara. Nos Estados Unidos, o Biden tem consciência deles, tanto assim que é um bom exemplo para o mundo inteiro. Outros países, mais desenvolvidos, mais adiantados, até talvez não entendam esses problemas. Aí até a ênfase na questão ambiental, que é importantíssima. Mas nesse momento, o problema ambiental mais sério é a sobrevivência das pessoas e a educação. Então, a boa leitura, ver filmes inteligentes, documentários, isso aí ajuda muito. E, para a população desassistida, o retorno urgente às aulas. Está vendo aí uma pesquisa feita nas comunidades mais pobres de Curitiba, com um recurso desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná, que, aliás, o nosso presidente disse que não vai ter dinheiro para fazer esse tipo de trabalho aqui, vacina principalmente. O presidente federal, o governo federal, eles descobriram uma quantidade imensa de pessoas contaminadas pelo Covid. Então, nas escolas, nós deveríamos ter postos de testagem e vacinação, para os pais, para os professores, principalmente dos bairros mais pobres. E, enquanto isso não se materializa, porque parece que essa semana vai chegar aí bastante vacina, nós temos que não atrasar mais a abertura das escolas. Elas são extremamente importantes, mas com todos os cuidados necessários. As escolas privadas, onde os pais, os alunos, os pais têm mais recursos, não preocupam tanto, mas as escolas públicas, sim, essas são fundamentais.